Então, Max, né? Aqui, ou Mac, lá na Tailândia. Então, o Mac, ele foi bem recebido pelos filipinos, né? Depois do lançamento de um filme de terror e a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais como foi nessa recepção e também que ele brilhou, né? Ele foi ali o queridinho da noite e vamos saber mais sobre essa notícia. É, meu povo, o ator tailandês Mac Natapon, como se fala lá na Tailândia, se destacou ali nas Filipinas após a estreia do filme de terror Kumantong. O Mac, ele é aí o protagonista deste filme filipino e não é um BL, então é uma produção que não é um BL, mas é um terror filipino. A sua atuação foi impressionante e foi aí aplaudida e muito elogiada. Ele é conhecido, né? Pelos seus papéis, principalmente nas séries Together With Me e Manor of Death, né? Que foram dois BLs que ele fez ali com o Tumpacorn. E o Mac, ele mostrou aí sua versatilidade e talento ao se aventurar num novo gênero, né? Por mais que ele já esteja em outras produções, mas o Mac, ele agora se aventurou nesse novo gênero, que é o terror, né? E ele conquistou ainda mais fãs com a sua performance nesse novo filme filipino chamado Kumantong. É, muita coisa, hein? Se você gostou, comenta aqui, deixa o seu like, né? E compartilha aí com seus amigos. O que você achou? Você queria assistir esse filme, ter a experiência ali de assistir junto com ele, né? Porque ele foi para o evento lá nas Filipinas, muita gente conferiu junto com ele e foi sucesso total. Todo mundo ali amou estar assistindo com ele e ele também brilhou naquela atuação que ele fez nessa produção. Eu espero que tenha legendas, né? Chegue aqui as legendas em português para a gente conferir essa produção e ter um gostinho do que vem aí nessa atuação do Mac.